A minha primeira prova foi dia 17 de Abril de 2005 em Passo dos Negres. O meu ídolo no motocross é o meu pai, mas um dos meus pilotos favoritos atualmente é Luís Correia. Durante a semana faço os meus treinos físicos devido a ter a escola e ter outras preocupações relacionadas com a escola, como fazer trabalhos e etc. Durante o fim de semana aproveito para fazer o treino de moto e esta conciliação faz-se com muito esforço, pois não é nada fácil ser piloto, estudante e mecânico, mas com dedicação e empanho para o desconceito. Quero agradecer à Poli Sport, à Cross Pro, à Efect Racing, à CMS, a todos os meus patricionadores e sobretudo aos meus pais e familiares, que são eles que me mantêm neste esporte. Eu gostava que todos vissem a minha página. Facebook de atleta www.facebook.com.br Sandro Peixe 373